E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Vitória Xavier e hoje falaremos sobre a pergunta que não quer calar. Aonde está a joia da alma? Roda a vinheta e vem comigo. É, a gente tá querendo saber, né, Dona Marvel? Aonde eu vou, aonde eu tô discutindo, cada fã, cada leitor de quadrinho ou aquelas pessoas que só acompanham a Marvel mesmo pelo MCU, né, que é o mundo cinematográfico da Marvel, tem as suas teorias. E eu resolvi reunir algumas delas pra trazer aqui e discutir com vocês. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Eu quero saber a teoria de vocês. Vocês sabem que eu sempre respondo pra gente trocar, pra gente interagir. Vocês sabem que eu amo isso de paixão. Pra começo de conversa, as duas teorias que eu vou falar, Minto, as três primeiras teorias que eu vou levantar aqui, tem a ver com aquilo que tá rolando de que a joia da alma teria alguma coisa a ver com o H. Porque os fãs levantaram alguns pontos que cada joia teria uma letra do nome do Thanos. Então, a primeira seria o Tesseract, que é a joia do espaço. O H, que estaria ligado à joia da alma, que ainda não apareceu. O A, que é o Iter, né, que escreve com o A, que é a joia da realidade. O N, que é a joia do espaço, que é de necklace, né, que tem a ver com o Doutor Estranho. O O, que é o Orb, que é a joia do poder. E o Scepter, que é com S, que escreve, que tá ligado à joia da mente. Vocês viram essa montagem provavelmente bastante rolando por aí. E a primeira teoria que eu vou trazer pra vocês tem a ver com o Handel. Que é com o H, então encaixaria nesse negócio do nome do Thanos. Por que que os fãs começaram a levantar essa questão? Por causa da cor dos olhos do Handel, que é meio alaranjado. Ele é capaz de ver as almas em qualquer lugar do mundo. Então, poderia ter a ver de certa forma. Ele tem no traje que ele usa, ele traz essa, tipo uma pedra no meio do peito dele. Eu não sei, cá pra nós eu acharia bem sem graça se fosse isso. Mas, como tá sendo muito falada, eu já tô trazendo para vocês, tá? A próxima, eu vou falar de tudo que eu li é uma das minhas favoritas. Tem a ver com o meteoro que caiu em Wakanda. Lá no começo de Pantera Negra, que ele tá contando, o Tejaka conta pro Tejala. Sobre a origem e tudo, um pouco da história. Ele fala sobre o meteoro que caiu. E eu comecei a ler sobre a possibilidade de, de repente, a joia da alma estar ali. E quem sabe essa joia da alma ter dado origem a Heart-Shaped Herb, que é a erva-coração. Que faz aquela erva que as pessoas tomam, que se torna rei, toma essa erva e consegue ir pra esse outro plano. Pra essa outra realidade. O que explicaria esse contato com almas que já passaram. Gosto muito. E outra, no trailer, a gente viu que a principal batalha, provavelmente, vai ser em Wakanda. Então, talvez, explicar se o Thanos invadindo Wakanda, não sei. Não sei. Mas gosto muito dessa teoria. Próxima teoria, terceira. Tem muita gente falando que o Tony Stark talvez fosse a alma... A alma, olha eu. A joia da alma viva. Já vi até um povo falando que lá no primeiro Homem de Ferro, quando ele tá sendo afogado, ele tem uma visão. E nessa visão, que ele tem esses flashes, uma dessas é tipo uma gema, meio alaranjada. Pode ser loucura de fã. Acredito que seja loucura de fã. Não julgo loucura de fã, porque eu também sou fã e tenho os meus paranauês meio loucos, né? Mas o povo tá falando sobre isso, que ele poderia ser a joia da alma viva, que estaria ligado com o pai dele, Howard Stark. Por isso, também bate a terceira, que bate com a teoria do H, né? Que falta de Thanos. E que a gente viu no filme também, quando ele acha... ele tá assistindo o vídeo do pai. E o pai fala, ai, você é a minha maior, melhor criação. Eu não vou lembrar exatamente o que ele fala. Mas enfim, será? Além disso tudo, começou a rodar na internet essa imagem que tá aparecendo pra vocês agora. Onde cada gema aparece com a imagem do herói, do personagem, que tá teoricamente, teoricamente não, totalmente ligada a ela. E na joia da alma, aparece o Homem de Ferro. Então, o povo enlouqueceu e falou, putz, é isso. Eu acho que é furada, acho que não tem nada a ver. Enfim, essa é a minha opinião. Acho que não vai ter nada a ver. Se vocês acham isso, vocês me contem depois nos comentários, tá? A próxima tem a ver com o Adam Warlock. Só que aí não tem nada a ver com aquela teoria do H do Thanos, tá, gente? Então esquece, seria uma outra história. Essa teoria de que poderia ser surgiu a partir dos quadrinhos, porque ele é o personagem mais associado à joia da alma nos quadrinhos. Inclusive, a segunda vez que o Thanos é derrotado, é derrotado por ele, que é o detentor, mais uma vez, nos quadrinhos da joia da alma. Quem leu sabe, né? Sabe do que eu tô falando. Só que, alguns fãs acham talvez que nem vai aparecer nesse filme. Eu acho que sim, a joia vai aparecer. E o James Gunn já falou que o Adam Warlock só volta em Guardiões da Galáxia 3. Então, não daria pra fazer esse link. Mas, a gente sabe que a Marvel sempre gosta de surpreender. Pra alguns positivamente, pra outros negativamente. Muito fã de quadrinho acaba ficando meio revoltado, porque não vê aquilo que leu nas telas. Mas, no final, a gente ama de paixão. Não tem jeito. Eu realmente não tenho uma super teoria favorita. Mas, a que mais me convenceu até agora, como eu falei pra vocês, é a de Wakanda. É a que eu mais gosto. Acho que é a mais plausível. Porém, acho eu que a Marvel vai dar uma reviravolta e vai fazer tudo diferente. O oposto do que a gente espera. E como a gente tá esperando, gente. Eu sei que a ansiedade de vocês tá grande, porque nos comentários, quando a gente fica se falando, Vocês estão, assim, nível 1 bilhão por cento de ansiosos, assim como eu. E a teoria de vocês? O que vocês acham? Cadê a joia da alma? Me conta. Vamos discutir? Então, deixa o comentário. Se inscreve no canal. Já deixa o like. Aquilo tudo que vocês já sabem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. E tchau. E tchau.